Saudações, cinéfilos! Hoje nós vamos conversar com dois grandes ícones do cinema nacional, o diretor Rui Guerra e o ator Tony Ramos. Após quase dez anos distante das câmeras, o que te motivou a realizar o Quase Memória? Primeiro que tudo é o desejo de fazer filmes, que é uma cunha permanente minha. É difícil para mim conceber a vida sem o ato de fazer filme. Já se tornou um processo de inércia, uma segunda natureza, que tem tendência a se tornar a primeira. Então, determinadamente, tive uma proposta de fazer um filme e achei que não tinha uma condição de produção que parecia favorável e que era muito imediata. não havia tempo de preparar um roteiro original, não tinha nenhum roteiro escrito. E, então, bati com Quase Memória e achei que era a resposta certa. Como a vida não é exatamente o que a gente pensa, essa coisa tão urgente de fazer o fim, só consegui realizar esse projeto 25 anos depois. Mas foi primeiro isso. E na história que estava procurando uma história que talvez fugisse ao que eu escreveria se fosse de moto próprio, certo? Quer dizer, não estou falando a nível de temática, a nível de resultado, evidentemente, que eu não escrevia uma coisa que o Conincio era capaz de escrever. Isso é evidente. Mas cabia dentro do meu universo, na minha perspectiva, daquele tipo de encomenda. e foi, achei que eu me encontraria aí dentro. Como, de fato, a meu nível pessoal, eu me encontrei. Os Carlos, o idoso e o mais jovem, são contadores de histórias. Mas as histórias que eles contam são muito distorcidas pelas percepções e experiências de cada um. Nesse filme, as memórias são mais importantes do que os fatos que realmente aconteceram? As memórias são os únicos e verdadeiros fatos. O fato mesmo não existe, do meu ponto de vista. O fato é que é um estímulo externo da sociedade, da natureza, do ambiente. Se nós nos considerarmos como animais que vivem num determinado hábitat, psicológico, intelectual, cultural, o que seja, mas estamos inseridos dentro desse tipo do que a gente chama de realidade. E, depois, a nossa reação de ser vivo a essa outra matéria viva que te envolve, cria o fato, que é a tua memória. Diante da memória, a partir desse estímulo, o ato de captação dessa realidade já é um ato ficcional, a meu ver, em todos os níveis. De maneira que eu só considero a possibilidade do fato, no plano da memória, evidentemente, isso implica no plano do contato. nós somos animais que contamos histórias e somos animais que nos contamos a nós mesmos, nos criamos mentirosamente, através da ficção, que é a nossa verdade. O grande personagem está na memória. O grande personagem está na memória. Está na... Inclusive, essa memória que provoca o espectador. Eu tenho certeza que o espectador que assistir o filme vai se sentir provocado. Até durante a projeção, é um flash de segundo e ele vai à memória dele. Eu acho que a memória é a grande personagem. O fato está claro que, se você quer falar de um fato palpável, está naquele homem, naquele sofá, naquele quarto, naquele pacote. E não querer tocar naquele pacote. E aquele pacote com aquela letra detona a memória. Se há um fato, é o fato que detona. O que é aquilo? É seu? Não. Não pode haver dúvida. Foi o pai quem o enviou. Ele, o espectador, é convidado a participar por causa disso. Porque você não dá mastigado nada para ele. A palavra, ou a expressão mais antiga, que ilustra bem isso, é quando você mastiga conflito, reações, interação e tal. Aqui não. Aqui você propõe... Isso aqui é uma elevação da memória. E ela passa a ser a personagem fundamental. O pai da minha infância, que hoje eu tenho na memória, que é realmente meu, não consigo saber. O Carlos Campos já vem de um livro, originalmente. Foi adaptado para um roteiro de cinema. E eu queria saber quanto esse roteiro ainda te permitiu colaborar na construção desse personagem. Porque eu conheci o livro quando do seu lançamento. O livro que era a altura do seu lançamento, um livro obrigatório, que no mínimo um amigo dizia ao outro tu tens que ler, tens que ler, não perca, veja... Virava presente de aniversário, virava presente... 400 mil exemplares. Estamos a falar... Isso no país como o nosso é algo... O Jorge Amado, nos seus pics, vendia 40 mil. Não, não, pois é. O Quase Memória foi um grande fenômeno de vendagem. Não há, não há jovem... É curioso isso, que quando me perguntam, é daquele livro? Eu falo, é, exatamente, é do livro, sim. É o roteiro e tal. Onde é que o roteiro entra? Na releitura daquele livro que eu já sabia. E é claro que quando eu recebi o roteiro, eu comecei a reler o livro. E eu fiz um exercício bonitinho, bacaninha. Eu abria, ao acaso, o livro. Eu fazia assim... E lia aquela página. Você vai dizer, mas com que propósito? Nenhum. A não ser revisitar aquela obra, porque o roteiro é uma... Não é dizer que é outra coisa, mas ele reinventa o livro quando ele propõe o diálogo com o outro. Esse outro, no livro, na narrativa do livro, é possível de outra maneira. Aqui, não. Tu tens que mostrar isso. Então, o roteiro exigiu de mim muita disciplina, muito silêncio. Não fiquei macambúzio, não fiquei um bicho fechado em mim. Não é isso, não. Nada de elucubrações comportamentais. Nada disso. A hora dos sete, ou antes de me deitar, quando eu estava já fazendo noite, próximo de dormir e tal, eu revisitava o texto e... Eu sempre fazia isso. O meu colega, o Charles, que fazia o Eu Jovem, disse... Interessante esse negócio do livro. Isso é uma brincadeira. Brincadeira séria. Sim. Então, eu ia... Eu ficava meio que... Agora, o roteiro do lado. E ele mesmo dizia... Ele, o senhor Rui Guerra, este senhor dizia... Olha, eu estou a pensar que aqui é melhor isto não. Vai até aqui. Certo? Certo. Dizes isso. E lá na frente ele dizia... Estou pondo isso. Tudo pertinente ao roteiro e à própria obra. Então, é óbvio que, para fazer um filme desse, você não pode chegar lá e dizer assim... Oba! Onde é que é? Qual é o cenário? Não é assim que se brinca. É de outra maneira. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo filme. Está muito bom mesmo. Essas imagens, até hoje, ficaram na minha mente, misturadas. Eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. Reviva! O senhor Rui Guerra, sua história, sua trajetória, dirigiu quase memória. Mas nós temos memória suficiente para lembrar a todos que serão muito bem-vindos a nos prestigiar. E o nosso cinema brasileiro agradece muito. Estamos aí. Procure aí que vocês vão encontrar um cinema perto de você. Galinhas! 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 A ficção é apenas uma realidade que ainda não aconteceu. Tchau! Tchau! Tchau!